Eu nunca trabalhei com SAP, então, no início, assim, eu senti um pouquinho de dificuldade, mas depois, conforme foi vindo os outros exercícios, comecei a sentir bastante facilidade, porque antes de você falar, eu sabia tudo o que tinha que fazer, claro, mas foi bem bacana, sua didática é excelente, o curso é maravilhoso, porque se você não conseguir acompanhar, eu acho que você tem como você ver no outro dia e fazer com calma, e isso é muito importante dentro de um curso.